Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Deram um presente para eles, só tinha que agradecer. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial. De não sei o que, só sempre deixaram o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e é melhor deixar de jogar. E do jeito que está, vai tomar de massa. Olha a batida! Que perigo! Essa foi por pouco! É fácil que a defesa do adversário apisou na bola, mas ele fez com uma tela, antecipação e rodou muito bem essa jogada. Do jeito que deu, ele rebateu! De Bruyne! A metida de bola! Olha ela lá, vem vindo para o meio da área! Conseguiu afastar o perigo! Recebe Messi! Recebe Kroos! Ele fez a falta, o juiz está certo! O goleirão mandou lá para a frente! Meteu a bola para a frente! Corte providencial do passe! Som! Ronaldo! Ele continua progredindo apesar da marcação! Preparou! Procurou alguém ali na frente! Cruzou! Ele tira a bola de qualquer maneira dali! Está em boa posição! Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa! Conseguiu chegar! Mas na hora da conclusão... Meu Deus! De Bruyne! Som! Deixou o marcador da saudade! Lá a batida! Gol! Ele caprichou demais nesta bola! Foi um lindo gol! E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Mandou a bola para o ataque! Bola enfiada pelo meio da defesa! O juiz está parando o jogo! Ele está marcando a falta! A zaga estava esperta no lance! Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele! Fez o lançamento para frente! Ronaldo! Aia! Castredin! Passe para frente! Desarmou o adversário e saiu com ela! Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso! Se deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu! Chutão para frente! Chutão para frente! Messi! Recebe som! A metida de bola! E o time retoma a posse de bola rapidinho! Hakimi! Cross! E a pergunta é, né? Para que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária, se chove no molho, sem arriscar uma finalização, hein? Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta! E o time retoma a posse de bola! O time retoma! Som! Tentou a metida de bola! Lá vem a bola pra dentro da área Serve Fim do primeiro tempo Não há torcedor que possa reclamar quando o time está penetrado Focado com essa raça de posição pra jogar futebol É isso aí pessoal, uma partida muito interessante até aqui Com as duas equipes jogando no mesmo patamar E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor Mal terminei de falar e a bola já está em jogo Vamos em frente Bola pro meio da área A defesa tira o perigo dali Jorza A metida de bola pra frente O passe foi forte demais Não deu pra ninguém chegar William Arão Bateu pra frente Castredini Bola enfiada entre a marcação Ele tentou o cruzamento São realmente os jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato E os caras deixam ele livre Pedem pra tomar gol Merecem tomar gol Eles agora ganham por um gol Virar o jogo já conseguiu Agora é administrar esse placar A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol Hakimi 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 Saiu de trás pra tentar resolver Cruzou Bola na área Serve Tira dali Eles já recuperaram a bola de novo Lá vem o contra-ataque Tem aí uma bela chance pro cruzamento Chegou bem Recuperou a bola Ou o time ataca Ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando mal o resultado Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton Eu vou falar uma coisa Ronaldo Gol E o time vai ampliando a vantagem Eu sei Meus companheiros de time sabiam ainda mais Que é difícil ser goleiro O mais difícil ainda pra eles Eu sei goleiro deles Mas com um chute como esse Não tem goleiro que defenda Muito menos eu Hoje ele já marcou dois Vem mais por aí Segue o jogo Agora dois gols De diferença Milton tá numa fase Diria um grande amigo Meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola pra isso Metida de bola ali pro companheiro Abriu o jogo lá na direita Procurou o lado do campo E ele recebe em boa posição na ponta Foi bem ali na defesa Marcação à distância dos adversários Dá pra discutir Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar Nem pensar e respirar Né? Então se você deixa muita distância Sem dar o bote O cara pode criar alguma coisa Se o cara seja ruim Aí a natureza cuida dele Não pode deixar o cara com liberdade Isso não pode Cruzamento pra seguir na trave Tentou chegar Vai dar Não deu Faltou um pouquinho só Vai ter gente nova Entrando em campo Jogou a bola lá pra frente Vem o passe E ele aparece pro corte E o juiz apitou Falta marcada Fabinho Ronaldo Marcação cerrada A boa notícia é que eles reagiram Olha a chance Gol A goleada só aumenta Que fase Com três gols de vantagem O jogo está decidido Todos já sabiam que era perigoso E acabou acontecendo Jogada muito inteligente Que acabou no pé de quem sabe concluir Belo gol O técnico tem estrela O jogador mal entrou E já fez o gol Essa é pra consagrar O jogador e o treinador Que o escalou Chegou De cabeça Péssima finalização Perdeu a oportunidade Parabéns Não é fácil perder um gol Tão feito como esse Serve Fez o lançamento Pra frente Meteu o bico nela O goleiro Por que esse passe Cumprido que ele fez A zaga estava esperta No lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Ronaldo Tentou o passe Ele chegou no carrinho Dava a impressão que o juiz Poderia marcar a falta William Arão Lançou pra frente Erickson Passe pra frente Tentativa de passe Mas ouve um corte por ali Tava bem colocado Conduziu a bola Em direção ao gol Chegou de carrinho Pra matar a jogada Ergue o braço O árbitro Termina a partida Saíram atrás E ganharam de virada Foi um grande jogo E aí